Olá galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo, Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês e um vídeo de anime vanguard, sim gente, um noob, porque eu tô noob, realmente eu tô muito noob por exemplo, eu não tenho nenhuma Game Pass, não tenho nenhuma coisa especial no jogo tô level 8 ainda, pro level 10 ainda falta muita coisa praticamente, muita coisa que eu digo assim já fiz quase todos os story modes, só não tô passando aquele penúltimo e o último, story mode o Planet Anomec já passei, o outro já passei, e claro, vou pedir ajuda aí o Dark Juan, vocês sabem ele tem muitos vídeos exclusivos aí desse jogo incrível, e também vou estar, aqui é o Câmera de Tempo onde você deixa no Timed Chamber, onde você consegue muitas, mas muitas gemas aí, logicamente um noob vai ativar todos os códigos, por que gente? Porque todo dia lança códigos novos pra vocês né e hoje vou estar trazendo códigos e vou tentar pegar os melhores personagens, claro, ó, já tem um Ashai né preciso só evoluir, a cação de, ó, esse personagem é um dos melhores, Naruto também, só que é muito difícil de conseguir por que gente? Porque antes de eu pegar, antes eu consegui pegar esse personagem aqui ó essa personagem aqui incrível aí, achar, eu consegui achar, achar, é, 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 underline, espaço, vamos lá, vamos, tracinho, in aí eu consegui pegar dois, só que lógico, não peguei nenhum mítico mais gente, nenhum mítico eu consegui pegar mais por que? Só consigo pegar aqui os personagens lendários né, mas eu não consegui pegar tipo nenhum personagem que se diga de passagem, é, que ajude a pegar mais, aqui as missões, por que? Porque eu tive a sorte por que? eu vou clicar aqui em invocação, pra vocês terem noção, antes de volta de eu fazer, não tinha esse super tudo, nem o seu, o trânsito é outro, só tudo, você compra aqui e vocês conseguem, vocês me pegam, mas consegue muitas gemas, é muito simples gente, é muito simples e muito fácil, vocês precisam fazer o fazer o seu story mode, fazer as missões e formar a FK, tem muitos vídeos, vocês querem que eu trago um vídeo aí, de como formar a FK, é, comenta aí nos comentários, hashtag, eu quero, para me estar trazendo como formar a FK, beleza? Então vai ser simples, vai ser fácil, depende só de você, para formar a FK e conseguir levar 50, leva 60 e até, leva eu sei se vocês quiserem aí, formando a FK, você vai conseguir gemas, vai conseguir itens, vai conseguir boost, 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 ó, todos, comida, materiais, diversos, é, mochila, é, onde você consegue as coisas, aqui as conquistas, as recompensas diárias, tá vendo, ó, é, recompensa diárias, a conquistas aqui, ó, é, você clica aqui, ó, é, vocês podem estar fazendo aqui, é, concluído, ó, tá vendo, é, ter colégio, concluído, é, onde você vai se convocar 500 unidades, 357, de 500, volta a pouco, aqui, no passe, no passe, sei lá, onde você consegue, levels, passe, premium, e aí você, ah, no final, ó, tá vendo, no level 30, você vai conseguir um personagem incrível, uma personagem sensacional, acho que, é, será que é ela? Eu não, é, realmente, ó, chip estatística, aqui não fala, mas vocês precisam do level 30, vai conseguir, aí, beleza? Vocês me perguntam, Infinite Mode, Infinite Mode, vocês precisam muito de ajuda, para você estar conseguindo evoluir, e claro, tá, é, é, Rades, não tem ainda, mas vai ter atualização, e claro, na hora que você vai, em Challenge, é, onde vocês conseguem alguns itens, para conseguir, além de gemas, você consegue itens, para conseguir evoluir os personagens, beleza? Então, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos para os códigos, a partir de agora, vou falar, o que você ganha, o que você não ganha, vocês vão, pode ganhar, Startup, você vai ganhar gemas, vai ganhar coins, e vai ganhar, coisa é fácil, você conseguir, é só você vender, os personagens que vocês pegam, tipo, é, raro, e, épico, beleza? Então, vamos passar os primeiros códigos, anteriores, 600k likes, 600k likes, é um código que vai te dar, 600k likes, é um código que vai te dar, é, vamos passar os novos, que é melhor, gente, vamos passar os novos, código que é melhor, ó, 600k likes, 770m visits, vamos passar logo os novos, você vê que é melhor para vocês, o primeiro código, novo, é, 300k players, você vai ganhar mil gemas, 5 starship, 5 starship, e, ó, starship mítico, starship mítico, chip de super estatística, e chip de estatística, beleza? Esse aqui é o melhor, então, 5, 5, e 5 rerolls de trás, para vocês conseguirem, colocar os melhores personagens, beleza? Possíveis, é, mil gemas, já ganhei aí, beleza? Então, coloca o código aí, 300k players, 300k players, novo código aí, mais todos os códigos ativos para vocês, então, o primeiro código, 300k players, mil gemas, mais 5 super starship, e chip de estatística aí, e 5 rerolls, traço esses 5 rerolls, para vocês, colocar suas melhores passivas, beleza? Vamos colocar mais um código, eu achei interessante, porque eles não colocaram, ó, 100m visits, mais um código aí, de 5 rerolls, e mil gemas, olha só, gente, ó, já vamos aí, colocar aí, mil m visits, aí, para vocês, então, mil m visits, para vocês, mais um código top, mais um código super sensacional, e super incrível aí, coloca esse código, você vai ganhar muito, mais muitas gemas, aí, já estou com 2.080, não é só, gente, logicamente, não é só, os, as gemas, o interessante também, é que você vai ganhar, erros, para conseguir conquistar, as melhores passivas, beleza? Coloca aí o código, 800k likes, não teve de 700k likes, que eu já tentei colocar, não teve, mas coloca aí o código, mais um código, são 3 novos códigos, é, 100m visits, ali, é, também, o primeiro código que eu trouxe para vocês, e esse código aí, vai ganhar mil gemas, aqui, pedra essencial azul lendária, e vai ganhar rerolls e traço, então, coloca o código, 800k likes, então, agora, eu ganhei 3 mil gemas, com esses 3 novos códigos, mais, super estatística, super estatística, e, starship, muitos erros, beleza? 800k likes, vamos agora para os próximos códigos, coloca aqui agora, vamos lá, os outros códigos, 600k likes, que é 2, é, 2 status, e a chip estatística, e rerolls, e mil gemas, aí, mais mil gemas para vocês, mais um código aí para vocês, 600k likes, coloca o código, 70m visits, mais mil gemas aí para vocês, mil geminhas aí, mais 2 rerolls, 2 rerolls, 2 rerolls, coloca o código AV50.000, AV, 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 AV 50.000, mais um código aí para vocês, coloca o código, eita, coloca o código aí, AV500k likes, mais um código, AV50.000, você vai ganhar mil gemas, mais dois traços, o rerolls, não sei porque eles colocam traços, mas errou, aí beleza, vamos mais um código, colocou a vez 500k likes, você vai ganhar mil gemas, eita, vai depressar de 10 mil gemas, mais três traços, errou, ou se dá uma estatística, super estatística, como eu já coloquei, eu não sei exatamente o que ganha, mas esses códigos não inspiraram ainda, já vamos colocar 25m visits, 25m visits, 25m visits, vamos colocar agora, 400k likes, colocou aí, você vai ganhar 400k likes, você vai ganhar mil gemas, e mil gemas, de um 25m visits, e mil gemas agora, 400k likes, vocês vão ganhar também, rerolls, e estatística de chip, na hora que eu clique em itens, vocês vão ver todos que eu tenho, seis aqui, e estão seis aqui, então no caso, eu só tinha um de cada, eu só tinha um de cada, então vamos lá, clicar em códigos, 400k likes, e colocou 25m visits, mais um código, 10m visits, 10m visits, coloco também, 300k likes, 300k likes, coloco também o código, 200k likes, são código que vai te dar, trade errors, vai te dar, como eu falei, super estatística, e também vai te dar, muitos, como eu falei, já perdi muito, mas muito tempo, para saber, tipo, ganha 900, isso aqui, 200k likes, colocando, vai ganhar 800, gemas, então, se você fazer a conta, mais de 10 mil gemas, mais um, esse código aqui, vai te dar, 100k likes, vai te dar 500 gemas, e 3,3 de errors, né, mais um código aí, para vocês, coloca o código, 10k likes, 300 gemas, 10k likes, e 3 mil, é, gold, vamos lá, mais aí, release, colocou release, vai ganhar 500 gemas, e, 500, é, é, 500, é, não, e mil gold, e mil gold, release aí, e colocou, delay 500 gemas, e, mil gold, é isso gente, esses são os códigos, vou estar trazendo um vídeo, incrível para vocês, para evoluir muitos personagens, conseguir muitas coisas, é incrível, status erro, todo mundo está colocando os códigos aí, erro de estatística, onde você escolhe o personagem, que você queira colocar, tipo, eu selecionei esse, vamos tentar aqui, né gente, ó, mais 17,3, onde você diminui aqui, tipo de estatística, todos, aqui, é onde você seleciona, só isso aqui, tá vendo, ó, Z, o que significa dizer, redefinir estatística, B, ó, menos 5% de segundo SPA, aqui é o alcance, mais 3,5, vamos colocar, é, C, vamos lá, C, eita, meu Deus, mais 4, é, aqui, aqui não tem mais, né, então já coloquei, tá bom, eu vou deixar aqui por enquanto, mas é isso gente, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e, para mais vídeo aí, de, é, anime vanguardas, e valeu! Tchau, 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 tchau,